E o Náutico não conseguiu passar pelo rei dos empates no Campeonato Pernambucano. Esse vídeo é o pós-jogo de Náutico 0, Porto 0, jogo realizado agora há pouco dentro dos aflitos. Olha só, o Porto tem 5 empates no Campeonato Pernambucano, só levou 1 gol, o ataque só fez 3 e ainda está invicto no Campeonato Pernambucano. Olha só, o Timbu perdeu o gol de todo jeito, mas também quase levou. Senta, pega a pipoca que vamos falar desse empate, mais um do Porto no Campeonato Pernambucano. Oi gente, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Você já sabe, né? Quando tem futebol, depois do jogo, tem o nosso vídeo falando da partida, da apresentação do seu clube e, obviamente, analisando o que foi a partida. No caso de hoje, o vídeo, vamos falar de Náutico 0, Porto 0. Há time para empatar esse tal de Porto. Rapaz, teve técnico já demitido no futebol de Pernambucano. Já, já você vai saber. Antes, porém, a gente convida você para se inscrever no nosso canal, seja muito bem-vindo e, depois de se inscrever, deixa o like, deixa o like em todos os nossos vídeos que você assistir. Assim, você ajuda o canal. E também tem as opções de compartilhar o vídeo com seus amigos e apertar o sininho para receber as nossas notificações. Beleza, gente? Vamos lá, vamos falar desse empate de Náutico 0, Porto 0 no Estádio dos Aflitos. Antes de qualquer coisa, vamos mostrar aí na tela os números da partida para o torcedor ter uma base aí do que foi esse empate. Na tela, posse de bola. Náutico 65%, Porto 35%, finalizações 22 no Náutico, 9 no Porto, finalizações no gol 4 a 3 para o Náutico, escanteios 11 a 1, cartões amarelos 1 para o Náutico, 3 para o Porto e, no final, um vermelho para Júlio. Foi um cartão vermelho na partida para o atacante Júlio. Bom, gente, o que é que eu poderia dizer dessa partida? Primeiro tempo, o Náutico com posse de bola, os primeiros 20, 25 minutos o Náutico mandando na partida, teve um chute bom do Souza, outra cobrança de falta boa também do Souza e ficou basicamente nisso. O Porto deu uma melhorada depois dos 30 do primeiro tempo. teve dois contra-ataques e um inacreditavelmente, o centroavante, de frente para o goleiro do Náutico, chutou na arquibancada. O Porto, minha gente, eu já falei aqui em vídeos anteriores, foi no vídeo do jogo do Santa Cruz. O Porto é horroroso do meio para frente. Agora, os caras se matam, meu velho, para defender o gol. Então, é a melhor defesa do campeonato, um gol. E um dos piores ataques do campeonato, três gols. Por isso, é difícil fazer gol no Porto. Mas, neste jogo especificamente, Náutico 0-0 no segundo tempo, o Náutico teve uma chance inacreditável com o jogador Regis. O cruzamento da esquerda, a bola passou pelo zagueiro, passou pelo goleiro, ficou dentro da pequena área e o jogador Regis do Náutico conseguiu não chapar a bola para frente. Chapou de lado e o goleiro do Porto acabou defendendo. É inadmissível um jogador profissional não saber bater na bola com a direita e com a esquerda. Porque a desculpa que eu vi, principalmente na transmissão, é que o Regis é canhoto. Minha gente, a gente está falando de futebol profissional. Como é que um jogador com a barra aberta, por ser canhoto, ele erra porque não sabe bater na bola com a perna direita? Minha nossa senhora! Olha, é uma falta de capacidade de zelo à profissão, porque o cara tem que treinar, meus amigos. O cara tem que treinar. O livro do Neymar, de filho para pai, de pai para filho, tem um trecho do livro que o pai do Neymar revela que ele, num jogo de base ainda no Santos, lançaram a bola para ele, ele dominou, cortou para a perna esquerda, o gol escancarado. Quando ele cortou para a perna direita, um zagueiro tirou. E o pai dele chamou ele em casa e disse, olha, não existe um jogador profissional não saber bater de perna esquerda. E exigiu do Neymar que ele treinasse todos os dias chutes de perna esquerda. E o complemento desse pedido foi o Neymar fazendo um gol de esquerda no Maracanã, vocês lembram, na Copa das Confederações contra a Espanha. E ele cita isso. Lembra daquele, você não fez? Olha ele aí, depois do treinamento. Então, gente, a gente está falando de jogador profissional. O Náutico não ganhou o jogo do Porto porque o jogador do Náutico é um irresponsável. A barra aberta, meus amigos. E ele não fez o gol. Bom, o Porto teve um chute também que o goleiro Wagner fez uma boa defesa. Teve outro chute de fora da área que a bola caiu em cima da rede. E o Júlio driblou o goleiro. E aí, gente, esse lance do Júlio, muita gente ouviu falar assim, ah, mas chutou fraco. Gente, quando o Júlio limpa o zagueiro, que o goleiro sai, Júlio tenta tirar no contrapé do goleiro. Por isso, não pega muita força. E aí, o zagueiro do Porto tira quase que em cima da linha. E assim acabou esse empate do Náutico contra o Porto. Ah, sim. Antes, no final, já nos acréscimos, o Júlio foi expulso. Uma defesa do goleiro, o Júlio empurra o zagueiro, o zagueiro vem tomar satisfações com ele e ele faz a menção de dar uma cabeçada. Eu não sei se deu, se desce o jogador caía do Porto. Ele deu uma encostadinha de cabeça. O árbitro viu e deu cartão vermelho e eu achei um lance muito rigoroso. Ali era amarelo para Júlio, na minha visão. Bom, no Twitter eu coloquei lá, jogo nota 5, arbitragem nota 6, ia ganhar uma nota maior, mas essa expulsão para mim foi rígida demais. O melhor e o pior, aí fica para o melhor a defesa do Porto, que fez realmente seu papel de voltar para Caruaru sem levar gol. E o pior, o pior, meu amigo, fica para o Náutico, né, que não ganhou em casa, especificamente, vocês podem falar aqui nos comentários do nosso vídeo, porque realmente não foi uma boa noite para a rapaziada de ataque do Náutico. Vamos à classificação na tela? Olha aí, primeiro o Sport com 13, 5 jogos. O Retro com 10 pontos em 5 jogos. O Náutico agora foi para 9 pontos em 6 jogos, está com um jogo a mais. O Porto, rapaz, no G4, olha, 8 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 5 empates e nenhuma derrota. 3 gols pró e 1 contra, minha nossa senhora. O Afogados, 7 pontos em 5 jogos. O Santo, olha o Santo aí na quebrada da maré, gente. 7 pontos em 5 jogos, 1 vitória e 4 empates. Essa é a campanha engana trouxa, né, porque você faz... Eu estou invicto no campeonato, ganha as contas em jogos, 1. O resto foi empate. O Ibis, o Ibis está com 6 pontos. Sério? Vocês estão de brincadeira, galera. Quem era o Ibis, nessa altura, estava na lanterna. É brincadeira, lógico. Salgueiro, 6 pontos, 5 jogos. Salgueiro também. Maguari, 6 pontos em 5. Central, 6 pontos em 5. Petrolina, 5 em 5. E aí, os dois rebaixados do campeonato. Anota aí, os rebaixados. Caro Aruciti, que demitiu o técnico. Olha a nota aí. A nota do Caro Aruciti. Cadê? Deixa eu achar aqui na minha... Olha aí na tela. Diz o seguinte, anota. Informamos os desligamentos do treinador Adelmo Soares, do auxiliar Damião Santos, do comando técnico do futebol profissional. Agradecemos os dois profissionais pelo trabalho prestado ao clube. Desejamos sucesso às suas carreiras. Está aí a nota oficial do Caro Aruciti. Vou dar um recadinho, rapaziada, do Caro Aruciti aí, viu? Pode trazer quem for. Guardiola. Eita time ruim. É ruim na defesa, ruim no meio campo e ruim no ataque. Tem treinador ali, meu amigo, não tem quem dê jeito, não. É muito jogador ruim junto, formando uma ruindade universal. Esse time do Caro Aruciti. Olha só, quero convidar você que não conhece o nosso canal para se inscrever no nosso canal. Rapaz, dá uma olhadinha ali. Já estamos chegando nos 6 mil inscritos. primeiros 6 mil inscritos aqui no nosso canal WA Repórter 100. Se inscreva no canal, deixa o like que é muito importante, compartilha o nosso conteúdo e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Bom, o resultado acabou sendo justo porque o Náutico, mesmo tendo mais oportunidades, o Porto vai perder os seus gols também. E do inacreditável Futebol Clube e a equipe do Porto acabou perdendo no estádio dos aflitos. Bom, vamos agora aguardar a próxima rodada do campeonato pernambucano. Lembrando que está sendo um campeonato onde os times intermediários não estão mostrando essa bola toda, mas a gente está olhando a classificação. Tem meio mundo de time invicto. Meio mundo de time invicto. E aí a gente vai. Vamos lá, quarta-feira tem Caruaru City e Salgueiro. Central e Ibs. Eita! Quarta-feira também, 8 horas, tem Petrolina e Santa Cruz. Já já tem vídeo sobre o Santa Cruz. Quarta-feira, dia 1º, também tem Esporte e Afogados na Ilha do Retiro. Jogo de que horas, rapaz? 6 horas da noite, né? Vocês estão de brincadeira. Bom, e na quinta-feira tem Maguari e Belo Jardim. No sábado, Retro e Porto são os próximos jogos do campeonato pernambucano. Bom, você é o Virubro. Você é tricolor, você é Rubro Negro, que assistiu o jogo hoje. É... Náutico 0, Porto 0. É uma coisa incrível o Porto estar invicto no campeonato. Porque tem só uma boa defesa, né? Bom, é um caso curioso a se pensar. Grande abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like e saúde acima de tudo.